Tony Carreira presta emocionante homenagem filha Sara em pleno concerto. Tony Carreira encheu a Altice Arena para dar um concerto muito especial nesta sexta-feira. 18 de novembro. O espetáculo do artista ficou marcado por emoções fortes e por uma sentida homenagem à filha. Sara Carreira, que morreu num trágico acidente de viação, a 5 de dezembro de 2020. Em palco, Tony Carreira homenageou a filha, com uma enorme fotografia de Sara Preto e Branco. Que surgiu nos ecrãs enquanto o músico cantava. Na publicação que Tony Carreira fez nos Instagram, vários fãs e famosos deixaram mensagens emotivas. Inexplicável a força e a energia que se faz sentir no Altice Arena. Só um homem como tu. É capaz de fazer magia, prender a respiração e fazer-nos sonhar. Hoje sábado. Dia 19 e a mais. Bem hajas meu querido amigo, comentou Duarte Ciopa. Foi uma noite mágica. Magnífico concerto. Foi um momento bonito demais. Fiquei maravilhada. Lê-se ainda. Pode ver tudo aqui. Tony Carreira prepara-se para ser avô pela segunda vez. David Carreira e Carolina Carvalho aguardam a chegada de um menino e o cantor lamentou o facto da filha. Sara Carreira, que perdeu a vida na sequência de um acidente de viação, não esteja presente fisicamente para partilhar este momento de felicidade. Foi das melhores notícias que tive nos últimos tempos. Estou muito contente pelo meu filho. O David, sei que ele vai adorar ser pai. Estou feliz porque é uma pequena luz que aparece nas nossas vidas e também merecemos. Afirmou Tony Carreira no programa 2 às 10, emitido no dia 9 de novembro. Só tenho pena que a minha Sarinha não está já aqui fisicamente para o conhecer, acrescentou. É muito difícil lidar com uma perda destas. Tudo isto o que fez foi com que o deixasse de ter medo de morrer. Deixasse de ter problemas com a idade e gostar de ter neste momento 70 anos porque o caminho seria menos longo. Vírgula não posso ser mentiroso, não tenho o sonho de andar cá até ser velhinho e espero que Deus me traga a notícia de que não será por muito tempo, referiu ainda a Maria Botalho Muniz. Leia mais aqui. Leia mais aqui.